Vamos agora olhar também para aquilo que aconteceu depois desta detenção e destes momentos de alta tensão ainda junto ao estádio Dom Afonso Henriquez. Em Guimarães, a CMTV captou a brutal agressão a uma família de adeptos das águias quando saíam do estádio. A PSB ainda não reagiu oficialmente, também dar-lhe conta de que as imagens podem chocar os telespectadores mais sensíveis. Um minuto e 25 de violência extrema. Um adepto do Benfica foi espancado à frente dos filhos de 9 e 13 anos no final do encontro no estádio Dom Afonso Henriquez, em Guimarães. O pai e avô das crianças também foi esmurrado quando tentava acudir o filho. O agente que agrediu o empresário de 43 anos é o comandante da Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Guimarães e à CMTV, em exclusivo, à saída da esquadra, José Magalhães mostrou-se indignado com a carga policial de que foi alvo. A única coisa que eu estava desesperada era com a segurança dos miúdos, que à meia hora, três quartos horas estavam separados dentro do estádio, os miúdos estavam aflitos, eu tive que os tirar cá para fora, tive a compreensão dos quatro agentes que estavam à porta do estádio, me deixaram sair, o outro senhor, o comandante da Esquadra de Investigação Criminal, o Sr. Filipe Silva, fez-me vir incomodar e importunar a perguntar o que é que eu estava ali a fazer naquela hora. José Magalhães viu as imagens da CMTV e emocionou-se ao perceber que também o pai foi atacado a murro perante os filhos em pânico e conta que palavras trocou com o agente antes de ser violentamente espancado. O que lhes respondi foi que eles estavam a fazer um mau trabalho, de que nós não tínhamos razão nenhuma para ter nos deixado de sair até aos portões e não nos deixado de sair cá para fora, estávamos a ficar sufocados lá dentro e a única coisa que eu fiz foi socorrer o meu filho, ele meteu-me as mãos, eu disse para me tirar as mãos e a partir daí resolveu-se o resto de tudo. Vocês viram nas imagens? Foi só isto. Ele virou-se para mim, você não sabe para onde é que vem, para que é que traz para aqui os miúdos? E como é lógico que eu respondi-lhe, eu trago os miúdos para onde quiser e para onde haver festa e eu me possa sentir bem. Foi o único, pronto, uns termos que normais, por assim dizer. As bastonadas deixaram marcas visíveis nas costas de José Magalhães. Os filhos de 9 e 13 anos foram levados para a esquadra onde se mantiveram em contacto com o pai e o avô. O adepto do Benfica, que vive em Matosinhos, vai agora reunir com o advogado para decidir se vai apresentar queixa contra a PSP. Foi libertado cerca da meia-noite deste domingo, depois de ser constituído arbuído.